Leve uma, dá uma, não chega a ser uma ferventadinha né, é só para dar, dar uma aquecida para dar uma engrossada né. Pensa que você vai fazer um mingau, mas não é tanto né, não vamos exagerar né. É, já nota a diferença, aos poucos aí já vai engrossando, você já nota a diferença perto desse outro aqui. Isso aqui eu fiz de frango, pode ser feito de porco, de vaca? De porco eu nunca pensei, você faz o que, com lombo? Pode ser com lombo, com filézinho suíno. Olha, muito bom, camarão também né Daniela, é uma boa ideia né, de camarão deve ser ótimo. Aí tá jóia, muito bem, fica pronto. Já na mesa aqui, preparada pelo Marquinhos, os arranjos maravilhosos aqui da Floricultura Nilce. Eu fingi que eu não ia falar, mas eu virei o vaso aqui, porque tá aqui a minha cola. Floricultura Nilce, você já sabe aqui, na Padre Ator do Cesarino, telefone 33227700. Minha cola tá colada aqui ó, tá vendo, tá vendo, a televisão é assim gente. Muito bacana o tema hoje pimenta né, uma mesa vermelha, é tudo de verdade viu gente. Olha que bonitinho, verdade, tudo de verdade. Vamos começar a provar, mas nós temos a bebida hoje que é muito especial né. É, hoje vai ser diferente, hoje vai ser cerveja pra acompanhar. Muito bem, Marquinhos, aproveitar que hoje tá calor. Muito bem, hoje nós vamos começar com uma serra malte, você vê que ela tem até uma coloração né, mais escura né. Ela é mais encorpada, pra acompanhar o frango né, então uma cervejinha mais encorpada. Já que o frango é mais suave, a cerveja pode ter esse, pode rebater aí. Sempre, tentando combinar os dois. Muito bem, então vamos experimentar aqui, vamos fazer um brinde primeiro né, a nossa parceria. Serra malte, deliciosa, geladésima, cerveja gelada é aqui, restaurante do Cidinho. Vamos lá Marquinhos, ai ai ai, muito bem. Aí nós vamos experimentar o estrogonofe então. Você só coloca no refratário, lembrando que é lá da Porto Brasil, essas louças maravilhosas lá de Porto Ferreira. Colocou uma salsinha em cima, pra dar um tchan né Marquinhos, tudo em ordem? Tudo jóia. Tudo bacana, melhor agora, essa é a melhor hora. Verdade. Depois do calor, da quentura, a gente vem pra cá. Muito bem. E o acompanhamento, a gente vai usar o que, um arroz branco? Arroz branco e batata palha. A batata palha que já tá aqui na mesa, delicioso, muito bem. Então a gente vai experimentar esse estrogonofe com o arroz branco, o Marquinhos já vem trazendo. Né, nessas, muito bacana esse design da Porto Brasil, nesses utensílios ai. O arroz branco sendo servido agora. E aí, maravilha. Isso nem os globais comeram aqui, viu? Isso aqui é exclusividade nossa. Se eles estiverem assistindo e quiserem pedir, a gente manda lá pro Rio de Janeiro, né, o estrogonofe do chefe Fernando. Muito bem. Muito obrigado, Marquinhos. Vamos provar? Vamos lá, vamos nós. Aprovadíssimo. Muito bem. Vamos então pro próximo trato, que é aquela espécie de lasanha com frio de frango, né? Isso. Frango meio esmonidinho ali. Mistura um pouco de todas as nossas melhores receitas dos últimos tempos. Vamos experimentar e daqui a pouco a gente dá o peredinho. Parece pizza, né Marquinhos? Parece. Você já tá dando autógrafo na rua? Ainda não. Pra acompanhar também, né, o arroz branco. E eu também vou botar batata palha, que eu acho que combina. Acompanha com tudo, batata palha é... Tem dia que você fala, só comer batata palha também pode. Tem coisa que eu adoro. Quando o Marcelo Farid esteve aqui, ele pediu alho fatiado cru pra pôr na salada. Ele falou que adoro. Não tem um lugar que não vai que não bebe. Então aqui também foi atendido. Cada um que tem uma mangonha. Eu adoro queijo ralado em qualquer coisa. Batata palha fica muito bem. Tem gente que adora farinha. É, não, pra mim também, Farid. Você também gosta, né, Chico? Bom, só pra lembrar também, a nossa produção tá avisando. Todos os pratos que a gente faz aqui no programa, você pode também pedir. Liga com antecedência, 3322-0929. Você tem o número, né? 3322-0929. Liga aqui. Fala assim, olha, eu vi o prato que você fez. Tem como? Tem. É só agendar. Vou estar aí com tantas pessoas, chegando tal hora. É só pedir com antecedência que tem, né? Isso, com certeza. Qualquer um dos pratos do cardápio é rápido. Mas deve ser do programa, pedindo com um dia de antecedência. Será atendido com o maior prazer. E também todas as receitas, né, a gente deixa lá no site. No meu site, fernandocajuru.com, estão as receitas da semana. Depois que sai, é só mandar um e-mail pra gente, a gente manda toda a receita. E também, o Orkut, do restaurante do Cidinho, tem fotos das celebridades. Tem fotos das celebridades do restaurante. E também todos os nossos vídeos que também estão na página do YouTube, fernandocajuru. Vamos experimentar. E vamos dar o veredito final dessas receitas especiais com carne branca de hoje. Vamos lá. Não, não, não. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. Fernando. Espetacular. O salame, ele dá uma... Você sente bem cada ingrediente. É. Essa é a ideia. Ficou uma combinação perfeita. Ficou muito bom. Olha, para fazer a comida eu não sou tão bom. Mas para você ver que para notar os detalhes eu percebo bem. Pois é, é o dom, né? Sempre um dom. E é muito importante que a pessoa saiba distinguir o que está comendo. Comer por comer não é tão legal, né? Gente, Fernando, brigadíssimo. Mais uma semana aí. Semana que vem nós estamos de volta. E diferente dos programas, né? Diferente de todos os programas, não sou eu que vou encerrar. Hoje quem vai encerrar o programa é o Moisés, né? É bom que ele nem está aqui no salão agora. Vou até falar baixinho. Quem vai encerrar o programa é ele. Ele achou que não estava gravando, né? Gente, um beijo no coração. Cuidado, viu? Nós estamos nas ruas atrás de você. E agora fiquem com o Moisés. Tchau. Caio entre nós gravando aqui. O meu querido patrão Fernando. Caio entre nós. Vai para a sábado. Tchau. Tchau.